A minha Diga da Semana tem até uma introdução. Um dos programas que eu mais gosto de assistir é justamente do comediante barra apresentador John Oliver. O programa dele já criou vários outros, vou dizer assim, programas filhos na América Latina. Aqui no Brasil é o Greg News, o qual eu não gosto, mas o Rede gosta. E no México, para a América hispano-ablante, é o Chumel Torres. Os dois seguem a mesma linha do John Oliver. O programa dessa semana está tocando no assunto em que você vai escutar muito durante essa semana. E na semana que vem a gente vai estar um pouco falando sobre isso, porque não tem como dizer desse assunto, que é a eleição brasileira. Vai acontecer nesse final de semana a eleição brasileira e o John Oliver tais a visão dele, cômica, sobre o Brasil e sobre os problemas que estão rodando na nossa eleição. Ou seja, a gente tem a possibilidade de escolher entre continuar tendo um desgoverno de uma pessoa desequilibrada, com tendências neonazistas, com tendências fascistas, que não é republicano, não é democrático, é uma pessoa burra e faz questão de se orgulhar da própria burrice e está querendo se eleger a um segundo mandato. Ele mostra todas as bizarrices que aconteceu de maneira cômica, só que para ele é cômico, para a gente é trágico. Por quê? Porque mostra que a gente, por algum acidente do destino, colocou uma pessoa despreparada do convívio social para conduzir o país. Então ele toca nesse assunto e pede, assim como eu estou pedindo, assim como provavelmente o Redi vai pedir, que você coloque a mão na consciência e vote no seu candidato preferido. Se você gosta desse energúmeno que está ali na presidência, não tem problema, pode votar nele, mas você tenha a consciência de que você estará escolhendo ou colocar o Brasil de volta em um ambiente mais calmo, mais civilizado, mais democrático, ou continuar vivendo nesse turbilhão de escândalos a cada dia para servir de cortina de fumaça para um dos governos mais corruptos da história desse país. E está falando uma pessoa que viveu no governo do João Figueiredo, que viveu no governo do José Sarney, que viveu no governo do Fernando Collor de Mello. Ou seja, corrupção desses três era o tema da época. O governo dessa vez quebrou os recordes daquela época. Mas se você acha divertido, se você quer aloprar porque você acha que urna é lugar de você fazer humor porque você quer aloprar, você quer eleger sempre os aloprados, bem, o caminho de um país aloprado, você tem exemplos aí à torta direita. Você tem Venezuela, você tem Cuba, você tem a Rússia, você tem a Turquia, agora parece que a Itália também está querendo aloprar. Então, quer viver num país aloprado? Dá uma estudada no outro país. Mas dá uma estudada com a cabeça, não com o fígado, o que você acha que alguma coisa é. Vai lá, estuda e saiba corretamente. E vote para a gente escolher que tipo de país você quer no futuro. Você quer um país que todo dia é um escândalo, todo dia é um segredinho, que vai ficar 100 anos cobrindo a corrupção da própria família, que é uma pessoa inepta, é uma pessoa ignorante, é uma pessoa despreparada, é uma pessoa burra, que talvez o pior problema que existe, a pior pobreza que existe, é a pobreza de espírito. E essa pessoa que está na presidência agora, é isso, ele é pobre de espírito. Redi, o que você achou da minha dica? Eu vou pegar o gancho e falar de uma das coisas que eu ia falar na finalização. Próximo final de semana serão as eleições do país para vários estados, para vários cargos. Então, assim, eu peço que as pessoas, eu mesmo já fui uma pessoa dessa de anular voto, sempre tinha essa história de voto útil, bobagem, a gente votava, eu votava em quem eu queria votar, mesmo sabendo que o cara não ia ganhar. Mas a gente enfrentou tempos, assim, muito ruins. Então, assim, o sistema eleitoral não é o que a gente gostaria que fosse, porque eu acho que a gente deveria ter o poder de anular uma eleição, de dizer para todo mundo, olha, nenhum desses candidatos aí eu quero. Mas a gente não tem, a legislação brasileira não funciona desse jeito. Então, sim, vamos ter que usar o voto útil, eu vou ter que votar em quem eu não quero, que é para evitar que um pior assuma. e o que eu tenho a dizer para quem está assistindo a gente é que não faça isso, essa história de voto branco, de voto nulo, isso não ajuda em nada, infelizmente isso não ajuda em nada, você pode estar querendo fazer isso como protesto e está aqui uma pessoa que já anulou várias vezes o voto e, na verdade, bobagem isso, eu acabei enxergando que isso não ajuda, que isso não colabora, isso só piora. escolha o seu candidato já, a partir de agora, força no Google, ouça candidatos. É, ouça candidatos. Ao invés de você ficar ouvindo fake news, vai lá, pesquisa em quem você vai votar para ver se o cara realmente é isso que você quer, que você espera. Na época que surgiu o Partido Novo, a gente tinha grandes esperanças que o Partido Novo fosse ser algo realmente novo e aí eu fui pesquisar os candidatos do Partido Novo do Rio de Janeiro e só vi gente velha, gente que está no Congresso há trocentos anos. Nós precisamos mudar, gente, a gente precisa dar uma cara nova para o Congresso, limpar essa sujeirada, não existe isso, os caras recebem em ementa e aí que é dinheiro nosso, é o meu dinheiro que eu estou colocando lá e aí aquilo é dado para uma pessoa fazer o que quisessem, dar satisfação, sigilo de 100 anos, orçamento secreto, é o meu dinheiro, é a mesma coisa que eu virar para a minha mulher aqui e dizer não, não vou te mostrar o meu cartão de crédito, não, isso é, sendo que o dinheiro é comum, né, eu e ela contribuímos para a mesma coisa, mas aí não, não vou dar satisfação para ela e vai ficar, meu cartão de crédito vai ter sigilo de 100 anos, não existe isso, gente, não existe isso na sua casa, vou lembrar a vocês que ao elegerem o presidente, o futuro presidente desse país, vocês não estão elegendo o salvador da pátria, que infelizmente é a mentalidade que o brasileiro tem, de achar que o cara é o salvador, vai fazer e tudo, não, você está elegendo um síndico, é igual o teu prédio, você está elegendo um síndico que é funcionário teu, que você está colocando lá para gerir uma instituição que é o país, então não tem loucura, não tem solução mirabolante, não tem salvador da pátria, então eu peço para vocês que estudem antes de votar, que escolham um candidato conscientemente e que esqueçam essa bobagem de voto de protesto que na verdade isso não existe, ninguém está te ouvindo, o que eles querem saber é a quantidade de votos válidos para ver se são eleitos ou não, mas esse teu voto de protesto aí, de anular o voto, ninguém está dando a mínima para ele. É, com certeza. e aí, com certeza. E aí, com certeza. E aí,